Olá galera, aqui é o Dan Vitoriano, sou um programador, caso você não me conheça aí, desenvolvedor de sistema e criador de conteúdo tech e a convite do Papo precisa de mim. Eu tive um papo sensacional com o Tonico Novaes da Campus Party, CEO da Campus Party. A gente bateu um papo incrível sobre a Campus Party, sobre empreendedorismo, sobre tecnologia e inovação. Tivemos vários spoilers, confira aí nos canais do Papo precisa de mim e me segue aí também nas minhas redes, Dan Vitoriano. Até mais! Valeu pessoal do Papo precisa de mim, encontro vocês aí na Campus Party Brasil São Paulo, agora em novembro.